Mãe e filho são presos, acusados de chefiar uma quadrilha que aplicava golpes no empréstimo consignado. Um dos presos tem mais de 400 passagens pela polícia. Segundo os agentes, mais de mil pessoas foram enganadas pelos criminosos. Caio Alex conta pra gente, depois tem ao vivo a delegada aqui. Rodo. Gabriel de Oliveira tem apenas 27 anos e vivia uma vida de luxo. Se passava por empresário, mas na verdade ganhava dinheiro enganando as pessoas. A ficha criminal dele é extensa, 59 páginas e 442 anotações criminais. O rapaz se entregou ontem na delegacia de Jurujuba, após a mãe dele, Débora Vidal, ser presa pela polícia civil. Os dois são acusados de comandar uma quadrilha que aplicava golpes no empréstimo consignado. As vítimas geralmente eram servidores públicos. Gabriel tem várias empresas em nome dele. As pessoas eram contactadas por funcionários da companhia e convencidas a pegar empréstimos com valores altíssimos. 10% do dinheiro ficavam com as vítimas. Os outros 90% eram repassados para a firma. Em contrapartida, a empresa prometia aplicar o dinheiro, pagar todas as parcelas e depois dividir todo o lucro com as vítimas. As empresas faziam pagamento das parcelas iniciais e depois simplesmente paravam de pagar o empréstimo, deixando a vítima responsável pela totalidade da dívida. Nós temos empréstimos de 110 mil, 160 mil, sem contar os juros das parcelas. Então a vítima ficava com todo esse prejuízo. A polícia acredita que mais de mil pessoas caíram no golpe. Na segunda-feira, Fernanda Pereira foi presa em Maricá. Ela possui 161 anotações criminais. De acordo com as investigações, Fernanda também participava do esquema e trabalhava como gerente de uma das empresas de Gabriel. A quadrilha atuava em vários estados do país. Na medida que as investigações foram avançando, nós conseguimos identificar inúmeros registros, mais de 200 registros de ocorrência feitos em diversas delegacias de polícia civil do estado do Rio de Janeiro. E nós também verificamos que essa organização criminosa pratica golpes em outros estados, em Brasília, pratica golpes em São Paulo. Aplicar golpes faz parte da vida de Gabriel. Em junho de 2020, ele foi despejado do apartamento de luxo em que morava na Barra da Tijuca, por não pagar o aluguel. Deixou uma dívida de mais de 14 mil reais para a proprietária do imóvel, a atriz Isis Valverde. Em 2019, uma mega-operação da polícia civil já tinha identificado e prendido Gabriel pelo mesmo crime de estelionato e lavagem de dinheiro. Ele e o empresário do Maranhão, Roniel Cardoso dos Santos, foram acusados de movimentar mais de 50 milhões de reais em dois anos, aplicando o mesmo golpe do empréstimo consignado. O empréstimo por si só, ele traz o seu encargo, ele tem juros. Então, só realize empréstimo se você precisar do dinheiro e não com promessas de obtenção de lucro, porque quanto a vantagem for demais, a alerta tem que ser acesa o sinal vermelho de que você pode estar caindo em um golpe. Obrigado. Obrigado.